E Julieta já chegou em casa para matar a saudade da sua mãe e de sua vózinha. A sua vó veio logo dar um abraço nela, mas ela não aceitou porque, sabe, ela vem toda cheia de poeira, né, de sujeira que traz. E ela tá certa e ela preferiu primeiro tomar um banho para depois dar um abraço bem gostoso na vó. Então é isso, também se inscreva no canal se você não for inscrito, deixa o seu like e ative as notificações para ficar por dentro de tudo por aqui. E depois também ela deu um abraço na sua mãe. E é isso, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Enfim, na minha cama. Graças a Deus, o abraço, Senhor. Esse negócio de mãe e vó, vou dizer que eu tô magra. Se eu passar um dia sem ver, no outro dia ela diga que eu tô magra. Negócio de mãe e vó. Tô feliz demais, cansada, agora vou descansar. Amo vocês, beijo na cara.